O local onde antes havia uma pedreira de exploração de granito, hoje serve a busca e disseminação do conhecimento. Inaugurado com a presença do pesquisador francês Jacques-Yves Couton, tem como atração principal a Universidade Livre do Meio Ambiente, a Unilivre. Eu sou Aline Santos, do canal Conhecendo o Território, e hoje vamos falar sobre o Bosque Zaninelli. O Bosque Zaninelli foi criado a partir de uma área verde regenerada naturalmente, após ter sido utilizada desde 1947 para exploração de granito, o que originou um grande paredão de pedra e os lagos, e foi decretado o Bosque Municipal de Preservação em 1992. A Unilivre é uma edificação de 874 metros quadrados, cujo aspecto marcante se reflete na sua forma original. Sua construção de troncos de eucalipto e vidro ressalta a potencialidade do eucalipto, industrial proveniente de reflorestamento, explorado em seu limite. A estrutura de madeira chega a 15 metros de altura, e tem balanços de 3 metros de altura na estrutura que apoia a rampa heliquoidal. E o resultado é a perfeita integração junto à vegetação entre a arquitetura e natureza. A Unilivre tem por objetivo repassar conhecimentos sobre o meio ambiente à população em geral, sem ter como pré-requisito a educação formal ou informal. Através de cursos regulares e eventuais. É um local específico onde as pessoas podem debater livremente a questão da ecologia e meio ambiente. E ao mesmo tempo, aprender sobre novos temas e práticas que visem aprimorar a qualidade de vida dos centros urbanos. Outras atrações do bosque são Mata Nativa, em volta da pedreira, a passarela no túnel vegetal que desemboca em frente à pedreira, um espelho d'água do lago com aproximadamente 120 metros de extensão, o auditório ao ar livre e o mirante. A área do bosque é de 37 mil metros quadrados e a localização se encontra na rua Victor Benato, no bairro Pilarzinho. O ano de implantação foi em 15 de junho de 1992 e o acesso é gratuito. Em sua fauna, encontramos o pré-á, a coruja, gambá, cobra d'água, marreco, cisne, sabiá, coleirinha e joão de barro. E em sua flora, encontramos o cafezeiro do mato, a canela, pitangueiras e remanescentes de floresta com araucária. Os equipamentos do parque estão o estacionamento, o portal, a guarita e a universidade, sede administrativa e sanitários. O horário de funcionamento do bosque é diariamente das 8 da manhã às 6 da tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto